Porra, e agora com 49 anos, cara, qual que era a... O que que tu falaria se tu fosse o cara lá do Corinthians pegando você mesmo, cara, pra treinar um boxe ali? Com toda a experiência que tu tem, cara. Hoje em dia? Mas tendo a visão de hoje em dia? Isso, é você se encontrando com você novo. O que que tu queria que alguém tivesse te falado, que ninguém te falou? Não, a primeira coisa que eu ia falar, porra, tu é maluco pra cacete, bicho. Eu ia falar, meu irmão, tu é maluco, cara. Tu é malucão, brother. Mas tu já sabe. Aí tu é malucão mesmo, hein. Não, eu acho, cara, que eu... Eu acho não, eu tenho certeza. Eu ia falar, ó... Parabéns. Parabéns que eu sei tudo que você passou, negrão. Parabéns. Parabéns. Eu sei tudo que você passou. Você não se corrompeu, não desistiu e fez o que tinha que ser feito. E até hoje você faz o que tem que ser feito. E tá tudo certo. Que bom, cara. É uma vida sem arrependimentos. É, cara, é porque assim, assim, é muito difícil eu empacar numa parada. Tipo, se eu sou teu amigo, eu sou teu amigo. Mas... É assim... Meu, eu mato e morro por vocês. A gente é amigo, eu mato e morro. Vambora. Eu sou o cara da pá. Eu sou o cara da pá. É isso. Tipo, não... O quê? Então eu enterro. Pode deixar que eu faço buraco e enterro. É isso. Mas também, cara... Pra mudar a chave é rápido. Tipo... Cara, não sou... Foi cuzão, muda um pouco, né? Não sou teu amigo, cara. Não sou teu amigo. Anda... Anda daquele lado e eu ando desse lado aqui. Tá tudo certo. É, tipo... Vou te dar um chutão, hein. É, tipo, se eu começar a encher... Tipo assim... Beleza, tá tudo certo. Mas começou a encher o saco, tipo... Igualzinho. Hoje em dia eu fico assim, cara, e falo... Cara... Que louco. Cara... Meu... Pô, imagina você ter que lidar todo dia da sua vida com um cara que você não quer lidar, cara. É a pior coisa. É só, cara... É... Vamos não estar junto. Tipo... Meu... Cara... Na boa... Bróis... Precisa disso, né? Eu não preciso, você não precisa. Eu vou fazer o seguinte. Obrigado, valeu. Tamo junto. Tamo juntão, mas você... Tamo junto, só que separado. Tamo junto, separado. É, tipo assim... Brole... Segue o seu caminho, vá em paz. Vó... Se você precisar... Pode ter certeza... Que eu vou falar pra outra pessoa te ajudar, mas... Me deixa, cara. Te ajuda avisando pra outra. É, e assim... E é isso. Entendeu? E aí... É muito louco, porque tem muita coisa assim, cara... Que aí você acaba... É... É criando inimizades. Mas... As inimizades, elas só vêm quando elas não entendem a verdade. Porque elas estão acostumadas sempre a ouvir... O que... Tá bom, fácil o que você pedir. É, tipo... Cara, você tá falando uma puta verdade aí. Pô, não dá, cara. Pô... Ah, não. Agora, se o cara não consegue lidar com a verdade... É, cara. Não é culpa minha. Não tem muito o que fazer, né? Não é culpa minha. Ô... Toma nós três aqui. E não só... Com a discordância também, né? É. Tipo, mano, não concordo com isso. Tipo, às vezes o cara de seu amigo fala... Pô, é real, faz sentido. Pô, nós três aqui vamos... Agir escroto nessa situação é não saber lidar com a verdade. Exato. É isso. É isso. É isso. Ah, pô, mas então você não é meu parceiro. Pô, você quer que eu seja teu parceiro, cara? É o que você quer. Pô, tu tá indo fazer merda e você quer que eu seja teu parceiro? E eu sei que vai dar merda pra você. E você quer que eu seja parceiro? Vai sozinho. Ah, não me chama. Pô, eu vou te chamar pra uma parada legal. Pô, ó, esse negócio é legal. Cara, é o que acontece comigo toda hora. Toda hora. Imagina agora que eu vou lutar. Uhum. É sempre assim. Pô, a gente foi fazer o filme na China. Beleza. Começou... Começou a sair do Walking Dead, bro. Porra, porque o cara tem isso. Terreno no céu. O cara tem aquilo. Tem... Fala, peraí, peraí. Calma, calma. Deixa eu te falar. É assim. Funciona assim. Primeiro que você não tem que falar comigo. Porque você sabe que não é comigo que você tem que falar. Então já começa... Já tá errado. Você não tá sendo profissional. Se você é meu amigo, você já sabe que você não tem que falar comigo. Você já sabe com quem você tem que falar. E aí, cara, começam-se umas paradas muito loucas. Porque o cara acha que você é arrogante, que você é prepotente. Mas não. Você se profissionalizou. E não tem que falar com você. Não tem... Amigo, você quer falar de coisa pessoal? Beleza. Me liga pra gente... É um sá, jantar, é isso. Aí, pô, eu quero falar de negócio com ele. Porra, brother, tem um negócio... Não, não vou falar com ele. Eu sei que é com tal pessoa. E aí, o amigo, ele quer assim... Porra, tem um negócio aqui pra você, cara. Que, porra, legal. Os caras entraram em contato comigo. Mas ele sabe que não é com você. E ele vai ouvir não de você. Mas ele não quer pegar o contato que passaram pra ele e mandar pra pessoa que tem que falar. Ele quer ser o cara. Entendi. Mas se ele é teu amigo, se ele é teu amigo, ele já sabe que ele é o cara. Então, ele, ó, cara, eu sou amigo do cara, só que... Irmão, você quer falar com essa pessoa? O que você fala? Podia falar, pô, falei com tal pessoa, depois tu vê, hein? Acho que a parada é boa. Falei já com ela. É isso. E aí você começa a criar um monte de inimizade. Cara, eu já criei um monte de inimizade com um monte de gente. Com um monte de gente. É difícil. Porque até você entender como funciona, você se colocar como profissional, e nos Estados Unidos é muito assim, fica um pouco complicado. Mas é porque também eu acho que quem tá perto, ou quem se coloca nessa situação, é o cara que não entendeu que... Ou se faz de louco. Que é profissionalizado o bagulho. É, ou se faz de louco. Ou se faz de louco. E a gente tem muito essa coisa aqui do... Assim... Não é falar mal do Brasil, mas o Brasil tem muito isso. Tem muito essa parada. O Brasil tem muito essa coisa. Assim... Ah, não, mas, pô, mas o cara é meu amigo. Pô, quebra essa parminha aí, pô. Quebra essa parminha aí, pô. Falei, cara, peraí, calma. Não, 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 não. Não, não tô te entendendo. Não, não tô te entendendo. Você não é meu amigo? Se você é meu amigo, eu não vou te botar em roubada. O cara sabe que vai ser bom pra ele, mas que vai ser roubada pra mim. Mas... É, porque você vai ficar numa situação, a maioria das vezes, uma situação delicada e chata, né? É, e aí quando você não sabe se colocar como profissional, você fica com o problema. E teu amigo, pô, brother, não dá pra me atender agora, não. Eu tô aqui resolvendo uns problemas aqui, pô. E não é assim, cara. Não é não e não se transforma em sim.